É, fala aí, corinthianada. Seguinte, né, já deixando aí mais uma vez os créditos do Samir Carvalho sobre a informação, né, vindo aí também do portal do UOL sobre uma possível vinda do Roger Guedes, eu quero dar a minha opinião um pouquinho, dar uma analisada sobre essa possível volta dele e também associar isso ao Memphis que tá aparecendo aí na tela de vocês. O Memphis que já deu certo, né, ele já tá ajudando demais o Corinthians, o número dele de participações em poucos jogos que ele tem, com dois gols e três assistências, já ajudou o Corinthians de diversas formas e dessa forma o Corinthians vai aí tentando pro ano que vem já pensando na janela e tá certo, como a gente ouviu falar também aí no React, que tem que realmente ir atrás de jogadores, tem que começar a pensar no ano que vem, tem que pensar grande, a gente tem que pensar que vai dar tudo certo, vocês viram como que a possibilidade diminuiu do Corinthians poder ir pra Série B, hoje já caiu pra 20%, era 40%, caiu pra 20%, o Corinthians precisa continuar nessa pegada e precisa disputar a Forte Sul-Americana realmente pra poder chegar firme aí nessas competições, mas aí eu quero saber de vocês, trouxe aí essa informação, esse React, pra saber de vocês, larga aí nos comentários, vocês que estão sempre aqui comigo, sempre me ajudando, obrigado, brigadão mesmo, gente, pelo apoio de vocês e por estarem sempre aqui comigo no canal, eu vou deixar aí pra vocês opinarem sobre essa situação do Roger Guedes, eu já falei no último vídeo, eu acho um baita do jogador, a gente sabe que o salário é caro e é difícil de conseguir trazer o jogador, mas que se desse certo, realmente seria um grande atréscimo, minha dúvida fica realmente da parte da torcida, de como que vai entender uma possível volta dele, se a torcida vai abraçar ou não, larga nos comentários aí que eu quero saber, beleza? Roger Guedes, um, dois, três, outra vez, é isso aí galera, valeu, um abraço, depois eu tô de volta com mais vídeo aqui do Corinthians, eu acho que galera, pode ser que eu só deixar um recado também, é importantíssimo, importantíssimo deixar um recado pra vocês, provavelmente eu vou voltar só amanhã, eu não vou fazer o vídeo da noite hoje, eu vou tentar fazer, mas eu tenho que ir no médico hoje fazer uma consulta e também tem umas outras coisas pra conseguir resolver e pode ser que durante o dia eu não consiga trazer outro vídeo hoje pra vocês, mas se não amanhã eu tô de volta aí trazendo as informações de sempre aí do jeito que vocês gostam falando no Puringão, beleza? Valeu, um abração pra todo mundo e vai por íntias! Tchau, tchau, tchau!